A GAMELOFT Oi, gente! Ai, eu tava até com saudade! O meu primeiro gameplay bombou tanto, mas tanto que eu recebi uma corrente gigante de pedidos pra fazer mais um, de match! E como eu sou muito legal, eu resolvi fazer sozinha, eu mesma, sem ninguém me atrapalhando, a minha segunda GAMELOFT! Como assim sozinha? Esse jogo que a gente vai jogar foi o pessoal da GAMELOFT, que mandou pra gente jogar. Sai, garoto! GAMELOFT! Brigadão pelo game que vocês mandaram! Tô muito empolgada! Solta logo essa vinheta, villain! Gameplay da Malu! E hoje nós vamos jogar Dragon Mania Legends! Ah, é um jogo que você tem que ir por aí, sair pela rua e caçar, capturar uns bichinhos... Não, não, Malu! Nesse jogo, você pode construir um universo inteirinho seu, com variedades infinitas de dragões que você cuida e treina até eles se tornarem fortes o suficiente pro combate! Se ligou? Gente, então eu vou ser a Mãe dos Dragões? É! Oh, então se liga no meu nickname de Mãe dos Dragões! Sou a filha da Dona Nina! A não flopada! Mãe dos Dragões! Rainha do YouTube! Rainha da Zorra toda! E a Mãe dos Primeiros Malupers! Quebradora de correntes do Facebook! Senhora dos Likes! Calice das Fuleiragens! A primeira de seu nome! A última descendente confirmada que te caça! Arrangei! O que que tu achou, Billy, hein? Pode deixar! Gente, sejam bem-vindos à Ilha da Diva Encantada dos Vales do Chocolate! Eu não tô vendo chocolate nenhum aí! A ilha é minha e eu dou o nome que eu quiser, dá licença! Quando você tiver a sua ilha, você põe o nome que você quiser, tá bom? Obrigada de nada! Ui, ela tá estressada, ela! Ah! Me ensina aqui como é que clica! Como é que cuida desses chupiquinhas! O que que eu faço? Tá, então clica num desses dragõezinhos aí pra eu explicar! Ai, olha esse aqui! Parece o Pumba! Toca nele aí! Ah, Jesus! O bicho tá cuspindo moeda! É que cê fez carinho nele aí, cê ganha recompensa! Aí, ali que renomeia o nome dele, ó! Ah, então eu vou começar aqui! O nome dele vai ser... Pumba! Pronto! Hakuna Matata! Hum, gostei da imitação, hein? Sério? Não! Gente, que praia linda! Eu ia pular assim nessa água, ó! Aí, Malu, clica ali que dá pra gente ter um bebezinho! O quê? Você tá maluco, garoto? Eu sou muito nova, eu tenho uma vida toda pela frente! Sai da minha casa! Parem de gritar que eu quero ver a minha novela! Ai, Malu, cê entende tudo errado! É que dá pra gente misturar duas espécies e aí eles fazem um ovinho. A gente pega esse ovinho e põe na toca de procriação. Aí, pum, a gente tem um bebezinho dragão! Entendeu? Ah! Eu já sabia! É... Deixa eu misturar aqui esse de... Hum... Fumaça! Ih, não! Fumaça não, senão o bichinho vai sair com cheiro de churrasco! Hum... Esse aqui de... Água! Pronto! Vou misturar esse de água com... Qual que eu escolho? Hum... Ah, não! Esse aqui é muito feio! Esse aqui de planta vai ficar legal! Olha os bichinhos se amando, gente! Só que não há conselhos, mas eu acabei de formar o casal, ó! O quê? Vai levar 11 horas e 19 minutos pra esse treco nascer? Pois é! Enquanto isso, eu vou tirar um cochilinho ali atrás pra repor a noite de sono que eu perdi maratonando série. Ah, que folgado! Nada disso! Pode me ajudar! Eu, hein! Ah, tá bom! Então dá um cristalzinho desse pra ele que choca mais rápido. Ah, entendi! O cristalzinho pra ele é como se fosse o like pra gente, né? Então, os cristais são como os likes. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jetskis e os pedestres são como os banhistas. Aham... É... Pronto! Enquanto ele choca... Você! Já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou pra todos os amigos que não conhecem ainda? Não, 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 não. Não? Não, 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 não. Gente, manter isso aqui tá difícil, né? Não, Willen? Ah, 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 ah! Ah, ah, é, é. Ih, o Willen! O Willen tá chocando aqui! Vem, vem, come! Eita, cadê? 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 Ai, meu Deus! Será que ele vai nascer com todos os dedinhos, todos os dentinhos pão tudo de um dragãozinho normal? Tá quebrando a casca! Eita! Tá saindo da jaula o monstro! Enquanto ele se esforça pra quebrar essa casca, deixa eu mandar um recadinho rapidinho pra vocês. Olha só isso! O meu primeiro livro, O Surreal Diário de Anima Luz, já tá à venda. É isso mesmo! Tá à pré-venda, mas você vai ler na frente de todo mundo e não vai tomar spoiler. Por que você me deu essa spoiler? Você sabe que eu queria ler o livro sozinha? Você sabe! Tem babados sinistros sobre mim. Interatividade pra caramba. As tretas que eu me meti fora do canal. Malu responde no livro. Com selinhos pra vocês e até imagens exclusivas da minha mãe. Tu ainda vai saber tudo o que rolou nos bastidores dos meus vídeos, além de podres deliciosos sobre mim e todos os meus amigos. Tá esperando o quê? Reserve o seu exemplar maravilhoso no site da Saraiva. Malu, ele tá nascendo! Nasceu! Nasceu! Uhul! Eu sou a mãe dos dragões, meu irmão! Shhh! Vai assustar o nosso bebê. Nosso bebê? Pronto, vendi. Vem cá aí, onde é que eu vejo toda a diversidade dessas espécies de dragões, hein? Ali, ó. Você clica ali. Pronto. Agora é só ir passando pro lado ali com o dedo. Isso, vai passando. Gente, tem muito dragão maneiro. É, mas vai brincando. Eu tô sabendo que essa semana vai sair uma atualização com novos dragões baseados em divindades. E também uma ilha novinha em folha pra você baixar. Ai, será que vai sair a minha ilha encantada do Vale do Chocolate? Pode até ser. Então, bora evoluir um dragãozinho desse? Evoluir? Tipo o Pokémon? Pokémon, go! Não. Não, não, não. Na verdade, a gente dá comida pra ele até sair pelo ladrão e aí ele cresce. Hum, encantador. Bora fazendo então. Toma! Toma! Ah, tu quer mais, né, seu danado? Hum, fominha. Toma mais um. Epa, toma mais. E mais. Caraca, não tem fundo, não. Que saco sem fundo. Come, garoto. Olha, ele tá evoluindo. Ele evoluiu pro Dragão Laranja. Deixa eu ver se ele dá dinheiro aqui. Aê, valeu, mexerica. Agora vamos treinar ele pra ele lutar, né? Hum, agora esse jogo tá esquentando. Vai lá, arrasta o dedo na direção dos vikings. Ai, que piquetuchos. Parecem um cotoco. Nossa, você é ruim, hein? Não acerta uma. Pera aí, eu tô aprendendo ainda. Tá, me dá aqui. Deixa eu te mostrar como é que faz, ó. Ih, caramba. Acertei a Anabelle. Ah, deixa pra lá. Bora pra batalha assim mesmo. Tá, se você quer, sim. Bom, vamos lá. Pera aí, mas o que a gente faz aqui mesmo? Ó, você vai ter que arrastar o dedinho e matar o bichinho lá. Ah. Não, tem que aparecer, tem que esperar aparecer no verdinho, mano. Assim? Ai, não. Ó, ele te atingiu. Ai, caramba. Tem que ficar, ó, fica calma, Malu. Você tem que esperar agora. Agora, agora, agora. Pode agora? Agora passou, não. Mexerico vai perder. Ó lá. Ai, Mexerico. Ai. O que era aquilo? Perdeu sangue? Ó, vai lá no verde. Ah. Ah, perdeu. Tem que esperar ir pra parte verdinha ali. Ai, tô ficando nervosa. Joga isso. Gente, isso. Oi? Agora. Ai. Parece um Anti-Walker. Ah. Poxa, Malu, mas você é ruim mesmo, hein? Ah, você também. Agora. Ah, caramba. Ai, perdeu de novo. Só per... Só per... Ai, caramba. Ai, caramba. Pumba, não. Pumba, não. Ai, não, não, não. O abelha. Vai, vai. É a sua última chance. No verde. Ai, eu tô nervosa. Não, não é a última chance, não. Vai. Vai que dá tempo. A gente está em desvantagem. Se protege. Como é que protege? Eu não sei dizer ainda. No verde. Ai, no verde. Ai, perdeu. Perdeu. Ai, caramba. Ai, agora vai... Ai, de novo. Perdemos o abelha. Não, abelha. Só sobrou um mexerico. Estamos com você, mexerico. Vai, vai. Agora, desliza o dedo. Isso. Agora, espera o no verde. Ai, não. Não. Poxa, Malu. Ai, você só dá dica errada também. Tá, eu vou tentar fazer... Não. Não. Eu acho que não foi dessa vez, não. Ai, perdeu. Malu, quem é que está usando o banheiro lá de baixo? Se não está dando descarga. Então, gente, a gente vai ficando por aqui com o nosso segundo gameplay. Eu espero que você tenha gostado. E, ó, se você gostou desse jogo, eu estou deixando o link aqui na descrição para você poder baixar, tá? Ah, e eu também deixei na descrição o canal da Gameloft, que tem muitos outros jogos maneiríssimos que o Rodrigo vai mostrar amarradão para vocês. E vamos ficando por aqui, encerrando com essa trilha sonora maravilhosa que eu achei que super combina com o game. Vambora, Willen. É um, é dois, é três e... Beijo, gente! Fui! Tchau, gente! Parem de gritar que eu quero ver a minha novela!